Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com este joguinho incrível de batalhas. Nós estamos com quantos personagens? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que está no nível mais baixo eu acho que é o Fuzzy, porque empatado aqui está o Bruce com 7, o Bucky com 7, Jade com 7, Shelly com 7, o Nyx está no nível 6. Mas eu não consigo melhorar essa galera, porque eu estou com pouco dinheiro. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos melhorar o Nyx. Olha lá, eu preciso de 2 mil moedas. Está quase, pessoal. Talvez nesse vídeo mesmo a gente já consiga fazer com que esse personagem fique super, hiper, ultra no nível avançado 8. Mas eu vou escolher agora a Jade para eu jogar. Bora lá, Jade. Ah, tem prêmios para coletar? Sério? Bora lá. Receber recompensa. Excelente. Evento. Coletar. Coleta. Isso. Tem mais? Coleta. Uh, moedas. Coleta. Uh, será que foi moedas suficientes? 1.970. Estamos quase lá para a gente conseguir fazer com que o Nick fique no nível mais avançado. Nem pude escolher onde eu estava. Agora, gente, eu entro já com uma bomba? Sério? Como que é isso, produção? Me expliquem. Como que do nada... Eita, eu não quero não. Foge. Foge que esse lado é bino. Eu preciso ter pelo menos, gente. Nossa, o cara já chegou com tudo. Que coisa horrível. Vamos sair daqui que eu preciso pelo menos ter mais uma arminha. Eu quero arma, galera. Preciso de arma. Porque pelo menos tendo arma... Aqui uma armazinha aqui. Vamos pegar. Eu acho que essa daqui vai ser melhor do que a outra. Ah, não. Essa daqui que estava escondida é melhor. Agora sim a gente pode enfrentar a galera. Eu quero ver se ainda tem guardinha lá dentro daquele lugar supimpa. Do zoológico. Gente, eu do nada, assim, eu já fico super sem energia. Olha uma arma aqui muito mais dourada. Ai, meu Deus. Mas aí tem um fogo. Meu Deus. Não, meu filho. Não faz isso comigo, não. Deixa eu fugir daqui. Deixa eu fugir. Ele vai jogar a bomba em mim. Eu estou sem energia nenhuma aqui já. Nossa, eu não matei ninguém aqui, nem... Ninguém para contar história. Está ficando vermelho aqui por causa de falta de energia. E eu não tenho nenhuma caixinha aqui. Puxa vida. Nossa, gente. É muito doido aquele dali, hein? Que coisa mais maluquete do Blackback é essa, hein? Ai, que vontade de ficar escondidinha aqui. Mas eu morro com fogo. De que adianta morrer com fogo? Ai, gente. Será que eu me escondo aqui um pouquinho? Vou ficar aqui um pouquinho. Estou com um pouco de medo. Olha lá. Esses bichinhos muito doidos lutando lá fora. Eles estão super com energia. Se eles entrarem aqui, já viu, né? Ai, me matou. Porque eu estava com pouquíssima energia. Ele também, né? Foi o número seis. Será que a gente conseguiu moedinha para a gente melhorar, gente? Eu acho que não. Olha lá. Só quatro moedinhas. Demora demais. Dá conta essas moedinhas, hein? Uai, tem mais coisas aqui? Deixa eu ver. Todos estão equipados aqui. Tem que chegar no nível mais avançado. Para poder conseguir. Beleza. Eventos. Tem mais coisa para pegar? Coletar. E tem moedas. A gente vai conseguir, gente. Melhorar o Nick. Eu acho que a gente consegue. Bora lá ver. Gente, eu sou muito lalé da cuca. É Nick's? É Nick's, garota. É Nick's. Não é Nick, não. Eu, hein? Ah lá. Melhorar. Uh! Novo nível. Nível sete. Muito mais dano. E eu quero escolher. Olha. Vagou um lugar aqui para colocar mais alguma coisa nele. Qual que eu coloco? Deixa eu ver. Ah, essa metralhadora aqui maravilhosa. Beleza. Aumenta a velocidade e alcance de ataque com espingarda. Beleza. Vamos lá. Vamos tentar. Escolher. Batalhar. Tomara que agora escolha um lugar assim. Eu consiga, né? Escolher um lugar. Porque naquela hora começou. Sem eu poder escolher. Ali. Eu estou ali perto dos dois guardinhas. Tomara. Ih, gente. Já aparece um monte ali. Que eu consiga pegar as armas aqui, né? Ó. Peguei aqui. Aí vamos ver se tem mais armas. Que eu quero pegar os guardinhas. Onde que estão os guardinhas? Os guardinhas estavam onde, exatamente? Eu acho que ali, ó. Ah, o guardinha ali, gente. Mas já tem gente ali detonando ele. Gente, eu não sei batalhar, não. Eu faço muita coisa errada. Cruz credo. Morri. Mas tudo bem. Pelo menos eu tentei. Eu nem sei como é que eu estou no nível 8, galera. E, ah, tem uma coisa legal aqui. Eu fiz um clã. Olha lá. Agora eu tenho um clã. Clã Bonecos da Lu. E já tem quatro pessoas nele. Eu estou muito feliz. Acabei de criar esse troço aqui. E, ó. Estamos no nível 8. Adoro. Olha só quanta coisa que a gente já ganhou. Ah, eu fico muito feliz. Daqui a pouquinho, ó. 700 aqui. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Vai ser com o Nyx novamente? Eu acho que sim. Porque a gente conseguiu fazer o Nyx ficar bem legalzão. Ah, e o problema daqui, sabe o que é? É não ter muita arma nessa região. Ah lá. Pelo menos tem arma aqui. Essa aqui. E essa aqui. Bora lá enfrentar os guardinhas. Se eles ainda estiverem ali. Não tiver um monte de gente, né? Atrás deles. Ah lá. Tem um monte de gente querendo pegar eles ali. Uia! Deixa eu ver aqui pra onde que eu vou. O que que eu faço. Ele pegou o guardinha e pegou também. Ah, puxa vida. Tinha guardinha. Tava tão feliz. Tinha guardinha. Ai, gente, cadê? Ai, o outro matou ele. Não tô acreditando nisso. Eita, Martal. Tô ruim. Tô ruim, tô ruim, tô ruim. Um tubarão me pegou. Gol. Mas eu tô adorando, gente. Esse jogo é sensacional. Eu vou escolher outro personagem. Ó, eu ainda tenho que nadar um pouco, ó. Vou nadar um pouquinho e matar três guardas. Só matei um. Três guardas em uma única partida. Só fiz isso uma vez. E agora? Ai, eu botei jogar de novo. Galerinha, tudo bem. Vão com o Nix, porque a gente já tá um tempão aqui. Precisando realmente. Ai, gente. Eu tenho que pegar essa arma aqui. Ai, não faz isso comigo não, meu caro. Eu também quero matar o guardinha. Olha. Ai, eu fui nadar aqui. Ai, eu perco os poderes. Vamos continuar vendo uma partida? Vou continuar nada. Eu quero é trocar personagem. Eu vou ficar pianinho na próxima aqui. Pra ver se... Sei lá. Se dá mais certo. E eu vou jogar, sabe, com quem? Com o que tá com menos poder. Vamos jogar ali com o Fuzzy. Bora lá. Vamos ver. Dá umas barrigadas com esse pinguim. Ixi, já aparecido nada. Bora lá. Vai, pinguim. Vai, pinguim. Vai. Ó, tem uma outra arma aqui que tá melhor. Já tem outra logo depois. Eu não sei por que o meu poder não tá aparecendo aqui, gente. Que coisa horrível. Eu tô com poder. Eu peguei a arma. E eu não tô entendendo por que que não tá querendo coisar. Que coisa esquisitíssima isso. Tô muito triste. Nossa, eu tô muito triste. Eu tinha conseguido. Vou até melhorar minha saúde logo aqui. Porque, ó, vou te contar. Tá muito estranho. Aqui, ó. Tem uma bomba aqui atrás. Mas a gente pega a bomba. Ó, como que ele é demorado, gente. Ó, sai daqui logo, rapaz. Tá dando bug. Olha lá. O fogo tá vindo. Gente, como ele anda devagar. Mas eu vou ficar pianinho aqui. Ah, eu tenho que nadar, né, galera? Olha lá. Perdi minha internet. Aí eu perco a internet. E o que acontece? O pinguim para de andar. Olha lá. Ele foi pra uma posição pra outra sem eu nem pedir. Que doideira, pessoal. E tem doze pessoas aqui ainda. E deixa eu ver onde tá o fogo. O fogo tá vindo na minha direção. Ai, vou parar aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu sair daqui. Fiquei sem, 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 sem nada. De nada, de nada, de nada, de nada. De marré desci. Puxa vida. Deixa eu ver onde tá o fogo. Vou ficar escondida aqui. Eu não tô nem aí. Tô com medo. Mas também, a arma lendária já tá disponível. Todo mundo matando todo mundo. Tem oito personagens aqui. E eu vou querer ficar dando mole? Não. Já morri demais esse jogo, gente. Que doideira. Gente, entrem no meu clã. Eu nem sei usar esse negócio direito. Mas eu acho que se eu tiver o clã, pelo menos, eu acho que vai ser legal. Opa, deixa eu esconder aqui. O lagarto tava vindo pra cá. Ele tá com a arma lendária. Porque aí eu acho que vai ser... A gente pode jogar junto, né? A gente pode marcar horário no Instagram e falar... Olha, tá o horário. Vamos jogar. Acho que vai ser divertido. Ai, meu Deus. Tá vindo o... Ah, ele me matou. Mas também não tinha nada de vida. Agora eu quero ver essa batalha final aqui. Continuar. Quero ver qual dos dois vai ganhar aí. Tem cinco ainda. Tem esses dois aqui. Ó o foguinho vindo ali. Mas tem mais, ó. Olha. Quem tá com a arma mortal ali é o gorila. Capaz dele vencer. Porque essa arma é supimpa. Ai, agora o cara pegou, gente. Não acredito. Roubou a arma ali, ó. Matou. Já matou. Vai matar. Agora vai matar. Porque ela é muito potente. Que loucura. Não pegou nem o negócio de vida. Não quis nem pegar. Pega o negócio de vida, rapaz. Se não você morre. Ah lá. O outro foi esperto. Pegou a vida. Tá jogando pro lugar errado, meu caro. O outro foi esperto. Olha. Botou aquele negócio de prender o pé. Gente, o outro estava com a arma lendária. E mesmo assim, quem venceu é quem estava de mãos vazias. Ou melhor, com armas. Mas não a lendária. Ai, que fantástico. Será que a gente já nadou tudo? Nossa, ainda falta nadar. Cruz credo. Vou jogar de novo com esse fuzzy. Mesmo assim. Ele tá aqui perto de um monte de guardinha. Mas ele tem que pegar a arminha primeiro, né? Senão não adianta nada. Pega também a bombinha aqui, meu caro. Acho que agora você já consegue, pelo menos, fazer alguma coisa aqui com o guardinha. Gente, eu não consegui matar ainda o guardinha. Cruz credo. E fiquei sem energia nenhuma. Eu vou sair daqui. Vou nadar aqui, que eu ganho mais. Pelo menos eu ganho a parada aqui de nadar. Vou ficar nadando aqui. Nadando, nadando. Nadando eu vou. De repente eu consigo pelo menos mais um item lá. Larararará. O povo deixa mais assim. Que louca! Louca! Em pleno jogo de batalha, fica nadando com o pinguim na água. Nadando. Igual a doidinha. Igual a doidinha. Só restam 15. A gente vai perder, meu filho. Eu sei que a gente vai perder. Mas... Ali, ó. Tem armas. Beleza. Esse também. Ai, já chegou o cara pra matar a gente. Corre! Corre! Foge! Some daqui! Ai, meu Deus! Eu tento, gente. Eu juro que eu tento, mas eu não consigo. Eu tô tentando. Mas a hora que a gente quer ficar aqui de boa... Ah, morri! Morri! Quando eu não estou gravando, eu faço cada coisa. Porque senão eu não estaria no nível 8, não é mesmo, pessoal? Mas gravando é outro esquema. Dá vontade de ficar quietinha, quietinha, quietinha. No próximo. Ó! Solicitar prêmio. O que será que tem nessa caixa? Com ponto de interrogação. Ó! Uma lança. É isso mesmo. Prêmio solicitado. Coletar outros prêmios? Tem! Aqui, receber recompensa. Nadamos 300 metros. Era o que eu tava querendo naquele momento, né? E deixa eu ver aqui. Quem que eu vou escolher? Bora lá! Escolher! Não tem como melhorar, porque precisa de 4 mil moedas pra subir pro nível 8. E eu tô pobre, pobre, de uma rédeci nesse jogo, hein, anda. Ai, gente, eu nem sequer consegui fazer nada ainda. Eu não peguei um troço, porque o bichinho já tá atrás de mim aqui. Mas a internet tá ruinzinha também. Ô! Coisa triste. Aqui, ó. No mato, parece que tem mais coisas aqui. Vamos pegar um aqui. Eu queria a arminha de chumbo, gente. A bomba a gente já tem, né? Vamos ver se aqui dentro tem, porque às vezes tem coisas escondidas aqui dentro. Ah, já pegaram, ó. Tetinha. Não tem mais. Ah lá, gente. Por que que a internet, às vezes, acontece isso? Na hora que eu tô gravando, não tô gravando, não acontece essas paradas de internet. Aí, quando eu começo a gravar, começa a dar nisso. E o fogo já está chegando. E eu ainda não consegui. Ali, uma arma aqui. Das que eu precisava. Maravilha. Essa aqui também. E o fogo tá chegando, meu caro. Fica dando mole aí. Corre, garoto. Olha a outra arma ali. Seria bom pra gente. Pega, mas não fica no fogo não, meu caro. Olha, eu vou te contar. Eu não entendo um negócio desse, não. Ele não recebe, ele não vem nos meus comandos. Já vou morrer com fogo. Nunca vi disso. Ah lá, ele volta. A internet faz voltar. O lugar onde a gente já estava. Cruz credo. Vai, vai. Vai, vai. Opa. Tinha um cara escondido aqui que eu nem vi. E fui pega de surpresa. Ai, ai, ai. Ui, ui. Fui número 7. Não matei ninguém, gente. Que coisa horrível desse joguinho hoje, hein. Ai, ai, ui. Mas eu tô feliz porque eu consegui colocar o Nyx num novo nível. E é isso aí, pessoal. Estou doidinha pra abrir novos personagens que estão aqui, ó. Não encontrado, não encontrado, não encontrado. Gente, é muita coisa. Eu tô muito, 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 assim, ansiosa pra poder ter esses personagens diferentes. Quem gostou, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijão pra todos vocês que assistem Bonecos da Lu.